Só um recadinho pra vocês e um, meus amor. O que acontece na zona, fica na zona. O que acontece na zona, fica na zona. O que acontece na zona, fica na zona. Tô falando da eleição, menino. Acorda, presta atenção. Só um recadinho pra vocês e um, meus amor. O que acontece na zona, fica na zona. O que acontece na zona, fica na zona. O que acontece na zona, fica na zona. Tô falando da eleição, menino. Acorda, presta atenção. Só um recadinho pra vocês e um, meus amor. O que acontece na zona, fica na zona. Tô falando de eleição, menino. Acorda, presta atenção. Só um recadinho pra vocês, viu, meus amor? O que acontece na zona, fica na zona. O que acontece na zona, fica na zona. Tô falando de eleição, menino. Acorda, presta atenção. Só um recadinho pra vocês, viu, meus amor? O que acontece na zona, fica na zona. O que acontece na zona, fica na zona. O que acontece na zona, fica na zona. Tô falando de eleição, menino. Acorda, presta atenção. Só um recadinho pra vocês, viu, meus amor? O que acontece na zona, fica na zona. O que acontece na zona, fica na zona. O que acontece na zona, fica na zona. Tô falando de eleição, menino. Acorda, presta atenção.